Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. termogênico digo, quando muito também continuamente, de forma excessiva, isso aumenta o dano endotelial você aumentar a frequência cardíaca respiratória quanto maior for a frequência cardíaca maior também a pressão arterial, tende a ser maior a pressão arterial ainda mais com o hematocto alto tu imagina um vaso, né mano? tá batendo o coração beleza aumentou a frequência a pressão vai sair mais forte tá, aí você aumentou a pressão e ainda aumentou a viscosidade do treco que tá rodando aqui dentro, então vai a pressão, vai sair mais forte ainda, aonde que tá passando aqui na saculação, aqui na parte dilatada, tá mais sensível fora que o cara às vezes tá usando esteroide há muito mais tempo todos os fatores ali que interferem no colesterol, favorecem aos fatores inflamatórios e a toda aquela aterogênese que pode acontecer aterogênese seria depósito de gordura e outros elementos ali lipídicos naquela região que tá dilatada né, então muitos fatores podem contribuir mas isso tudo é hipótese hipótese sim sim hipótese, então eu falo assim vamos supor que fizesse uma necropsia nele ah pô beleza vamos fazer uma investigação da ruptura desse aneurisma cara às vezes o legista ele pode pegar ali a onde teve a ruptura e encontrar ali alterações cardiovasculares que podem ser compatíveis com os esteroides anabolizantes pode, pode ser que não encontre nada mano, só rasgou simplesmente rasgou rasgou, sangrou e o cara morre porque sangrou vale a pena lembrar que esse cara aqui tá falando com a autoridade que eu fui legista eu fui legista né então eu saí da polícia mas pô eu já fiz isso sim entendeu então a a gente não tá querendo aqui também passar o pano em relação a esteroide ou a nada mas também não dá pra culpar né não dá pra dizer que foi a outra causa não, é que são N fatores porque assim tem uma galera que fica culpando, demonizando tem outra galera que fica defendendo demais tem gente que associa até tem que ver de forma crua né é tem que ver de uma maneira coerente coerente são todas as possibilidades né o usuário de esteroide tropeçou mano morreu foi atropelado foi atropelado e morreu por causa de bom não, é cara, qualquer coisa hoje é e não foda, é se você ver aumento de em estatística é se é algo relevante né se realmente acontece é porque é foda né as pessoas querem é das duas uma igual você falou né ou eles querem demonizar de uma forma irracional ou defender demais ou defender demais o que a namorada deles escreveu no post que foi o comunicado oficial que eu tenho que dizer foi o seguinte vou resumir aqui que é um texto longo mas ela fala que ele faleceu de aneurisma que eles estavam juntos no quarto esperando o horário pra ir treinar e que aconteceu tudo nos braços dela de maneira extremamente rápida então deu a entender que foi meio que súbito assim né que foi rompeu foi do nada e ela relata também que há três dias atrás ele tava insistindo em reclamar de uma dor no pescoço que foi tarde demais pra tentar descobrir o que que era ou quando a artéria tá dissecando né o que que pode ir dói pra caramba é é um sinal do cara é um sinal isso pode ser pode ser né pode ser porque o que que acontece tu imagina ó as vezes imagina aqui o vazinho né de novo vazinho só que a veia ela tem algumas camadas né então tipo não é uma camada só é igual um cano tem várias camadas muitas vezes dentro dessas partes aonde tem o aneurisma o sangue ele entra entre a camada sabe assim sim e aí ele vai separando a camada imagina vai arregaçando imagina separando a camada e vai aumentando vai aumentando vai aumentando e conforme ele vai entrando a camada vai separando até que fica tão fino que rompe mas essa separação gera um incômodo tá entendendo é certo que isso aconteceu não dá pra falar sim numa necrópsia dá pra falar mas é assim repentino o cara por exemplo nunca sentiu nada começou a ter dor então é repentino eu lembro de um paciente que ele tava com ele chegou no pronto-socorro que eu trabalhava no interior de São Paulo se chama dissecção vai dissecando e ele tava com um aneurisma de aorta nossa e eu percebi o que quando eu fui examinar ele tava uma bola saltando aqui pulsando né e eu na hora eu liguei pro pro pra ambulância pra levar ele pra hospital maior mas aí não deu tipo rompeu e ele tava sentindo imagina da aorta a aorta romper gente a horta não sei quem quem nunca viu né num anatômico ou numa necrópsia cara é um vaso de 4 centímetros gigante tem noção é um cano gigantesco que passa no meio e ali esquece ali é e ó já peguei caso de um paciente novo que ele tava com bem novinho mesmo ele tinha 21 anos que ele tava com aneurisma de aorta e eu peguei em exame de ultrassom de rotina puta agora agora só boa vida só boa vida só boa vida se esse mesmo fizesse o esterói tipo assim ia aumentar muito os riscos daquilo se te agravar muito e ele e vala e vala certeza é ó também pra gente finalizar esse assunto até porque entrou um superchat falando disso que a gente vai acabar tendo que ler mas já vamos ler eu já vou ler agora pra gente já encerrar esse assunto do Joe o Thiago Marinho ele escreveu assim ó podiam comentar as complicações que o Joe relatou no podcast de formação de microcoágulos após ele ter tomado a picadinha por causa de um problema global que teve é pra não falar que o YouTube não gosta ele estava fazendo plasma ferese plasma ferese plasma ferese ele chegou a relatar ele relatou isso há três semanas atrás em um podcast e aí vou aproveitar o assunto também esse tema que o o Zucro que é um cara que a gente gosta muito que a gente já trouxe ele aqui inclusive ele postou o seguinte o cara a gente respeita demais é não o Zucro é um cara manja muito né e ele escreveu o seguinte pra quem não entendeu eu vou resumir o Joe faleceu aparentemente de onerisma ele sempre fazia exame de sangue para acompanhar a sua saúde ele cita que após tomar a picadinha aí por causa de um problema global que teve fez exames e o médico que acompanhava viu os micro coágulos aí ele escreve assim pra quem está perdido procurem Rumble Blood Coats e o nome da picadinha e aparentemente pela conversa o Dímero D Dímero Dímero D estava aumentado um marcador de coagulação que vemos muita alteração em quem levou a picada o médico falou pra ele fazer essa plasma plasma férese plasma férese tipo uma hemodiálise para limpar o sangue após isso o Dímero baixou o médico falou que isso seria a solução pra quem tomou a picadinha e aí fala que ao ver dele isso é bullshit porque a proteína spike continua no corpo causando resposta inflamatória no máximo ajudaria a atrasar o evento trombótico e aí ele comenta no final assim é triste demais ver isso e ver como ainda tem muita gente que prefere fechar os olhos pode falar e aí é meio polêmico o assunto mas é polêmico é polêmico mas assim são assim o são duas linhas de pensamentos aí entendeu então tipo assim quando a gente leva pra uma dissecção de aneurisma seria uma ruptura do saquinho que eu falei tá quando fala de aumento de probabilidade de formação de coágulo pela picadinha existem alguns estudos atuais que corroboram com essa possibilidade tá então corroboram com a possibilidade de qualquer pessoa que tomou a picadinha talvez ficar mais propício a formar um coágulo no sangue esse aumento de dedímero e os microcoágulos pode acontecer teoricamente com qualquer pessoa que tomou a picadinha tá no caso dele o evento vascular para vamos dizer assim falar de maneira mais afirmativa que pode ser isso daí teria que ser uma isquemia teria que ser uma trombose trombose não é ruptura de 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 aneurisma trombose é quando você interrompe uma circulação não é quando você rompe uma parada e sangra entendeu porém entretanto quando o corpo tá nesse estado inflamatório de formação de coágulos nessas paredes que eu acabei de falar que ela tá mais sensível existe um processo inflamatório maior e esse processo inflamatório maior pode favorecer a ruptura mas cara são tudo possibilidades né falar que a picadinha vai causar isso pode falar talvez pode ser que não também cara entende é tudo muito especulação totalmente muita especulação né mas a gente não pode falar fechar o olho e dizer que não existe a possibilidade não pode entendeu são possibilidades até porque não existe um estudo muito robusto pra falar assim não e também não teve tempo ainda entendeu vale a pena a gente lembrar também de um caso de uma picadinha que teve década de 40 60 que anos depois várias pessoas começaram a desenvolver problemas neurológicos sim sim importantes sim e hoje a gente sabe que foi devido a essa picadinha tipo assim mas olha o tanto de pessoas 30 anos né cara estudando foi um tempo pra uma mostragem é muito difícil de fazer afirmação outra coisa gente é que o dedímero é bem inespecífico pode afetar com tanta coisa se você pegar essa lista joga no Google até remédio cara pode afetar pode afetar entendeu então e geralmente quem tá nesse meio acaba brincando com polifarmácia e excesso de substâncias que não são necessariamente medicamentos não é algo muito controlado não é não dá pra você controlar a corbaia ali não dá pra dizer que sim nem dizer que não entende mas tem alguns estudos no Japão por exemplo que também levam muito pra esse lado entende e são estudos assim inclusive que já levaram a indenização de pessoas né que não é muito falado no Brasil também né então tipo como assim Arthur estudos que comprovaram que a picadinha pode levar ao aumento desses fatores coagulativos e que naqueles casos que foram estudados culminaram com a morte da pessoa entendeu estudo verídico comprovado e inclusive seguido de indenização da pessoa né isso não é o Arthur que tá falando isso é documentado além da comprovação da pesquisa teve ainda uma respaldo jurídico jurídico indenizatório entendeu então assim é por isso que eu falo dá pra falar dá dá pra falar que não também dá é muita especulação né cara até porque é assim né meu eu como legista eu só falaria uma coisa se eu ver o cara eu consigo dar opinião tá ligado tô fazendo a necrópsia do cara beleza então eu consigo dar a sua opinião tudo que a gente tá falando aqui é hipótese tá ligado tipo assim não tô vendo tipo assim eu não tô vendo se eu não tô vendo eu não sei é que nem quando eu fazia laudo mano o cara falava assim Arthur morreu do que traz o corpo aqui que eu falo sacou aí eu posso te eu posso te dar uma opinião mais concreta não tô vendo esse procedimento que ele tava fazendo tem relação direta com o aneurismo a causa ah não a plasma férise não a plasma férise era na tentativa de diminuir a possibilidade de coagular o sangue sacou ele já tava com esse problema da coagulada é de maior probabilidade de coagular maior probabilidade estatística né é entendeu seria na realidade diminuir os fatores agressores de coagulação é é e é e e E aí